Bom, coloca aqui a minha querida Lorraine. Oi, Lorraine, tudo bem, minha querida? Bom dia! Oi, Rude, bom dia pra você e também a todos e todas que nos acompanham. Gente, a Lorraine, ela vem hoje aqui justamente pra falar de uma situação bastante delicada. Nós chegamos a falar, na sexta-feira, do bloqueio que estava acontecendo na fronteira entre Bolívia e Brasil. Pelo jeito, se passou o final de semana, a situação ficou ainda mais delicada por lá e se estendeu até hoje, né, Lorraine? Então, atualiza pra gente como que está, em que pé está esse bloqueio e o fechamento da fronteira entre os dois países? Pois é, Rude, o bloqueio segue intenso lá na fronteira do Brasil com a Bolívia, na região de Corumbá e Puerto Quijaro, nesta segunda-feira, com vários manifestantes ali impedindo o trânsito. A gente falou também um pouquinho aqui, na sexta-feira, sobre os impactos que esse fechamento, esse protesto ali na fronteira da Bolívia causaria pra todo o Mato Grosso do Sul, né, que esse fechamento entre Corumbá e Puerto Quijaro, desde a madrugada desta segunda-feira, pode causar aí um impacto no movimento comercial de exportação da Bolívia para o Brasil. Entre janeiro e outubro de 2021, essa exportação foi aí no valor de 18 milhões de reais, conforme o Ministério da Economia. Os sinais de alerta existem, porque com essa parada, com o paro, como é chamado o movimento boliviano, não está previsto pra durar um dia, não tem data aí pra acabar. Os manifestantes prometem que ele vai ser por tempo indeterminado. Já houve movimentos desse tipo, que duraram mais de 15 dias, em 2019, ali na região. O prejuízo pro comércio também local, ali da região de Corumbá, foi de mais de 5 milhões de reais na época. Os consumidores bolivianos representam aí, em torno de 40% do movimento comercial corumbáense, conforme aponta ali a Associação Comercial Empresarial da Cidade. Viu? No mês passado também, no dia 11, nós tivemos aí essa mesma manifestação, mas foi um bloqueio que aconteceu apenas durante 18 horas. Agora, então, esse bloqueio ali na fronteira, não tem tempo, não tem hora, não tem dia, não tem data pra acabar. Portanto, o trânsito ali, nem do lado brasileiro, nem do lado boliviano, as pessoas não conseguem transitar. Geralmente, ali, o trânsito é livre, mas agora, então, as pessoas não conseguem passar de um país para o outro. Essa decisão de realizar essa parada, essa manifestação, ocorreu no início desse mês. E a gente lembra, o foco é forçar o governo da Bolívia a revogar uma lei contra a legitimação de ganhos ilícitos. O que esses manifestantes, eles também cobram? O que eles dizem, o principal questionamento feito por eles é, em relação a essa lei, grupos contrários ao governo federal boliviano, alegam que a medida é para manter um maior controle de operações financeiras e bancárias, e que se torna também um atentado à liberdade financeira no país. Lá na Bolívia, então, além da região de fronteira com o Brasil ali, há diversas outras cidades do país vizinho com pontos de bloqueio. A Confederação Nacional dos Trabalhos Sindicais da Bolívia determinou essa greve nessas várias partes do país, não só ali na região de fronteira. De acordo com informações da imprensa boliviana, em Santa Cruz de la Sierra, as ruas amanheceram completamente vazias, viu? E essa paralisação, para a gente encerrar, envolve, além dessa cobrança por não se ter essa lei contra ganhos ilícitos, envolve também um questionamento em relação às prefeituras ali da fronteira das cidades bolivianas de Puerto Quijaro e Porto Soares, sobre a falta de medidas eficientes para combater a crise hídrica que afeta a Laguna Cáceres e ali o Rio Paraguai, que também liga a cidade. A gente falou também sobre isso, o Rio Paraguai é o principal ponto de escoamento das exportações, mas agora, com a crise hídrica, não há navegabilidade e a Bolívia está, então, com dificuldade, principalmente, de exportar fertilizantes para o Brasil. Isso vem impactando também as importações de fertilizantes que o Brasil ali utiliza da Bolívia, viu, Rude? Tá bom, Lorraine, obrigado pela sua participação aqui, uma situação bastante complicada. E para você ver como que os países, apesar de serem independentes, estão cada vez mais ligados, interligados, né? Como que pode uma greve, um bloqueio que está acontecendo no país vizinho, impactar diretamente? Isso chama-se globalização, né, minha querida Lorraine? É isso sim, nessa questão dos fertilizantes, por exemplo, o governo brasileiro, ele tem uma preocupação com essas importações que vêm da Bolívia, porque há um risco de falta de fertilizante no mercado para a próxima safra, então, isso pode impactar aqui em Mato Grosso do Sul, que também depende aí desses fertilizantes que vêm da Bolívia, viu? A gente sabe também da reação em cadeia, né? Se o produtor lá, se o agricultor não consegue produzir, isso vai gerar impacto diretamente na economia, no preço dos produtos, ixi, aí é uma reação em cadeia danada. Mas esse aí já é um outro papo para a gente saber depois conversar com a nossa querida Rosana Siqueira, que é a nossa especialista em economia. Lorraine, minha querida, um abraço para você, viu? Bom trabalho por aí. Valeu!